Vamos lá ao unboxing! Você vai ver o iPhone 13 Pro Max ou uma mandioca. Mas acho que lá nos Estados Unidos não tem mandioca. Nossa senhora! Olha isso! Muitos chips. Aqui nós temos... Vou colocar tudo aqui. Aqui nós temos um relevo. Relevo no iPhone 13. Neste vídeo eu vou fazer para você o unboxing do iPhone 13 Pro Max que já está aqui e na verdade eu já estou gravando com ele aqui. É porque eu já gravei o unboxing tirando ele da caixa com o Galaxy S10. E aí agora depois de tudo configurado, prontinho, eu vou te mostrar aqui o unboxing que eu fiz do iPhone 13 Pro Max. E também, porque se a gente for mostrar só o unboxing, acabou o vídeo em dois segundos, né? Porque só tem o celular, o cabinho e mais nada. Aí eu vou te mostrar também umas capinhas que eu comprei. E acessórios, né? No caso, eu estou te mostrando aqui também. Acessórios. Esse aqui, inclusive, é até da mesma cor do iPhone 13 Pro Max. Esse azul Sierra. E ela é uma capinha macia. Que tem gente que arruma mais... Igual já comentou em outros vídeos aqui no canal que eu fiz mostrando sobre essa capinha aqui da Basils. Que no caso ela é rígida, é duro. Plástico duro. E a tonalidade até do iPhone da linha 12, né? Da linha 12. Eu até gostei aqui. Lembra muito do meu iPhone 12 que eu tinha. E aí eu tinha uma capinha similar a essa daqui que não amarelou. Fiquei praticamente um ano, quase um ano com o iPhone 12 e não amarelou com essa capinha. Mas, na verdade, com essa capinha aqui eu fiquei em torno de uns seis meses, eu acho. E não amarelou em seis meses. E eu já não sei a respeito dessa capinha macia aqui. E eu vou mostrar também a respeito desse carregador da Basils também. Que é muito top. É muito bom. Em um próximo vídeo eu quero mostrar também a respeito aqui dessa proteção das lentes para qualquer iPhone que seja. Se é bom, se não é, se vale a pena. Se não, então já se inscreve aqui no canal agora. Que em breve eu vou estar liberando vídeo aqui sobre essas lentes. Sobre películas também para iPhone 12 ou 13. Ou o que seja aqui também, que vai dar tudo mesmo. E bora então para o unboxing do iPhone 13 Pro Max. E aí? E aí? So cool. E aí? É muito grande So big Bem perto Eu achei uma cor azul bebê, gente É um azul bebê É muito pesado Olha, já encostei aqui Já embaçou, olha só Pega muito fácil É bonito Sem encostar Aqui Aqui nós temos o botãozinho de silencioso Volume Card Aqui nós temos a entradinha USB-C Olha só Meu Deus do céu Olha só isso Como Deixar ele aqui Deixar ele aqui assim Na verdade E aí 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 Vamos lá. 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 Tem quem goste da macia e tem quem não goste da macia. Tem quem goste, tem quem não goste. Vamos lá. 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 Tchau, tchau